Vai começar as aulas e eu vou fazer a chamada. Vê se veio todo mundo. Ginitane. Faz mais. Alane A. C. U. S. P. Ana. Alangusto. O que é? Chimaria do nome complicado. Alberto A. N. S. T. E. I. Não. Anastinho. Alberto A. A. T. T. Alba A. 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 Mar. Ou é eu que estou lendo errado. Ou eu fiz essa chamada muito mal feita. Mar. Crisem. Mar. Crisem. A. Autor. Por que? Agora aqui é um V. 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 Liano. Não, mulher. Deixa só o Willamir. Você entende que é você, né? Não, vai. Eu não sei se não, não. O Willam Schaefer. Como é que a pessoa bota o nome desse Shakespeare? Não, só o Willamir, tá bom, minha filha? Você sabe o seu sobrenome, né? Ora, que nome. Eu não ia acertar nunca. Eu, hein? Diga pra mim o que significa a palavra grotesco. Grotei. O que é grotesco? É uma grota dentro de um teço. Grota, não. E o que é uma grota? Uma grota de pedra, vocês nunca viram, não? Como é? É pôr, diga de novo. Ah, é gruta. O que é gruta? Gruta é umas pedras feitas de grude e o buraco no meio. Colou, não. Mas eu disse vai que cola. O que é dita é essa palavra pra gente? Papilocopista. P-A-P-I-P-I-P-L-I-L-I-C-O-C-O-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I. Manda que eu já ia e já vou passando de todo cano. S-A-S-A Javi? Papilocopista Não tem Sá não, é só Tá Tá? Dona Helena, o que é pinguela? É uma tranca de uma porteira Lá no sertão, a gente passa na porteira E o pai da gente se vira e diz assim É, bota aí a pinguela na porteira É Sério É cor de velho Quem perde a perda? Perneta Quem perde a mão? Maneta Quem perde o punho? Eu não vou fazer isso não E eu sei Dona Helena, o que é pire gótica? Deve ser um pire Dentro de uma loca Loca de carnaúba É o que uma loca? Sei não, é um buraco assim, bem fundo Aí bota ali na loca E a sua loca é grande? Vixe, que que Você tem que cuidar na sua vida Porque de você Eu já tô sabendo quem você é Viu, garoto? Dona Helena, o que é O que significa Falciane? Iane tava na casa Da minha vizinha Metendo o pau na amiga dela E chega a amiga dela Ela Ai fulana Tudo bom mulher Tanta saudade de você E ela Tanto abraço Tanto beijo Quando a mulher saiu Diz Descei falciane Fazer aquela festa Todo dia com a mulher Que você tava falando dela Até o pau na mulher Quanto deu pra você Meter o pau nela Pra falar dela Você tava E ficou essa falsidade Falciane Maluca Dona Irene O que é Pansexualidade? Eu sabia que esse negócio De olimpia De pan Só ia dar Imoralidade Cotara O que é Gringofobia? Tinha ali Ah, fosse bater no gringo Deve ter sido Algum gringo Que morreu De homofobia Algum gringo Eu quero homofobia Sério É? Não é? Não tem gente Que morre de homofobia? Morre Morre O que vem na minha cabeça Então pronto Deve ter sido Algum gringo lá Não sei aonde Que morreu de homofobia É, tem, tem, tem O que é? O que é homofobia? Não sei É uma doença Eu fico indiqui nada Dona Irene Quais são as sete maravilhas Do mundo? As sete maravilhas Do mundo Morro da Conceição Estátua de Padincis Barragem de Apodi Barragem de Gené Rio Tietê Cristo Redentor E a Torre de Bolacha Torre de Bolacha? Sim Por que? Não, não De Bolacha Não é Torre O Eiffel É de Bolacha O que é que o Otorrino cuida? De nada Ele não cuida nem dele Imagina do resto É porque a gente tem dois Gente Dois o que? Um rim E outro rim Otorrinho Eu sei que vocês estão Me querendo fazer Um milho amascado Deu só graça Deu só graça Deu só graça Deu só graça Deu só graça